É claro que o Pitu ficou louca e teve que comprar, né, Pitu? Pitu, Pitu tá de volta hoje pra falar sobre um produto que eu tô apaixonada, que eu tô encantada, que eu tô... impressionada, tipo, eu fiquei impressionada, porque eu estou apaixonada definitivamente por esse produto. Ele é um lançamento da Embeleze. A Embeleze, na verdade, já lançou 3 novex e eu olhei pra ele, foi amor à primeira vista, tipo, eu quero esse produto pra já. Eu saí lá da palestra da Embeleze, né, e fui direto pro instante pegar o meu produto, comprar, na verdade, o meu produto. E vou falar pra vocês o valor dele agora. Ele custou R$ 27,90, ele tem 500 gramas, mas vai durar muito tempo. Vamos apresentar esse produto? É este aqui, o Novex Umicatação Capilar, com três super óleos. Óleo de rícino, coco e oliva, que é o óleo de azeite, tão famoso óleo de azeite. Vale falar que o óleo de coco, todo mundo sabe que ele é super nutritivo pro cabelo. O azeite, todo mundo conhece, sabe que é um óleo fantástico, muito indicado por muitas blogueiras de cabelo, de beleza, tanto pra pele, quanto pros fios capilares. E o rícino, que é um tal do óleo que faz o cabelo crescer, que muita gente fica passando lá à noite. Então a Embeleze juntou essas três maravilhas em um potinho. É claro que tu ficou louca, louca, eu tive que comprar, meninas. Então vou apresentar agora pra vocês melhor o produto. Vamos falar como é que ele é por dentro. Ele é assim, ó, como se fosse uma máscara capilar, mas ele não é uma máscara capilar. Ele vira tipo um óleozinho. Quando você coloca na mão, você já vai ver ele ficando transparente em alguns pontos, mas aonde tem maior quantidade, continua branquinha. Aí quando você passa no cabelo, ele vira um verdadeiro óleo. Eu vou mostrar agora pra vocês. Eu estou com ele no cabelo. Passei aqui da orelha pra baixo. E dá pra ver que o cabelo não está oleoso, estranho, tá? Só tá sujo, porque eu uso ele como pré-lavagem. Mas não tá um cabelo... Tá um cabelo legal, normal, que dá pra você prender, fazer um prenteado, e ir trabalhar, ir pra escola e depois lavar o cabelo, tá? Agora eu vou explicar pra vocês as três maneiras que pode ser usado esse produto. A primeira é a pré-lavagem, a segunda é o live-in, e a terceira é a umectação capilar. Na pré-lavagem consiste em você aplicar o produto, deixar alguns minutinhos de cabelo, depois lavar com o shampoo e condicionador e vamos à vida normal. Na segunda, que é o live-in, é você pegar um pouquinho do produto, bem pouquinho mesmo, e aplicar assim, ó, nas pontinhas. Nossa, fica um resultado massa! E na terceira é a umectação capilar. No produto, ele indica fazer a umectação capilar à noite e colocar a touca térmica. Eu e tu não gosto. Primeiro que a touca fica com o cabelo úmido muito tempo e eu não gosto de deixar o cabelo úmido. Então eu prefiro fazer a sua umectação de dia, que é o caso do que eu fiz agora. Eu apliquei o produto, vou deixar ele agindo aí de uma a duas horas sem a touca térmica, porque eu não gosto de colocar a touca térmica, porque foi o que eu falei, fica muito úmido, eu não gosto. Então eu vou deixar aí uma ou duas horas, vou lavar com o shampoo e condicionador e vou viver a vida normalmente. Então, na verdade, eu uso ele como uma umectação pré-lavagem. Vocês entenderam o que eu faço? E eu estou apaixonada, o resultado fica muito bom. Eu senti as pontas do meu cabelo muito, muito boas. Elas ficam, como é que eu vou falar pra vocês, bem alinhadas. Eu gostei muito desse produto, eu tô super encantada com ele. É bem facinho de usar. Como eu disse no começo do vídeo, ele não é barato. Ele custa em torno de R$27,90 a R$30,00, mas ele rende bastante. Então, não se engana, só porque você viu que é a 500g, tem uma vex de 1kg por 15. Tudo bem, tem uma vex de 1kg por 15, mas vai durar muito menos tempo do que esse aqui. Porque, na verdade, ele é como um óleo. E vocês sabem que óleo capilar duram. Vou mostrar pra vocês como é que ele é, na verdade. Então, eu vou pegar uma colezinha, ó. Olha como é que ele é. Tá vendo? Ele vai virando um óleozinho, ó. Olha como é que ele vai ficando transparente. Ainda tem produto aqui, ó, na minha mão, bastante. Tá vendo como está do... E aqui também. Essa parte aqui já é suficiente pra você passar aqui, ó. Já foi. E aí é só deixar agir o cabelo de 1, 2 horas, lavar com shampoo e condicionador e tá pronto. Depois, se você quiser, pode passar mais um pouquinho aqui. Mas nem precisa, porque o resultado já vai ficar divino. Então, ele vai ficar assim, um molhadinho por uns minutinhos. Mas o óleo vai começar a absorver. Ele absorve bastante mesmo o produto. E é por isso que eu tô apaixonada. Porque eu já testei vários óleos capilares. E não faz o que esse produto aqui faz. No meu caso, eu já testei e não faz. Eu tô super apaixonada. Tá super indicado. Vale a pena lembrar que ele não tem petrolato, mas ele tem parafina líquida. Então, assim, uma ou duas vezes na semana. Não esqueça disso. E é o ideal mesmo, porque geralmente a gente aplica óleos com uma equitação capilar de uma ou duas vezes na semana. Então, é isso. Então é isso. Que tu vai embora, mas que tu volta. Não esqueça de curtir aqui. Deixa seu comentário, suas dúvidas, que eu vou responder sim. Deixa aqui que eu vou responder. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se é a primeira vez que você tá assistindo o vídeo, clica aqui, porque vai vir outros. Tem muita coisa legal aqui no canal. Comentem. Eu gosto de ver o comentário de vocês. Eu adoro responder o comentário de vocês. Vocês sabem que eu respondo. Não esqueça de curtir. Pra falar comigo super rápido, na hora que eu respondo, na hora, na hora. Segue lá no Instagram. Arroba Roqueira e Vaidosa. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?